É, meus amigos, e ainda hoje eu cheguei na casa de um cidadão, e aí ele estava muito triste, não é? Ele me dizia que a tristeza dele se dava por conta de um filho dele, que ele havia descoberto há pouco tempo, que era gay. Esse seu filho era gay, ele não tinha conhecimento, e ao ficar sabendo, tinha ficado super entristecido, muito triste com a situação, disse que chegou a pensar em tirar sua própria vida, e o seu filho, por sua vez, também muito triste, pois ele havia feito com que ele saísse de casa, e ele cabisbaixo daquele jeito, não é? E eu cheguei, eu digo, mas meu amigo, não faça isso não, você agiu de uma maneira muito feia, que errona ele, mas por que, meu amigo, você não teria feito o mesmo? Eu digo, não, cara, jamais, Deus me livre. E que eu fico sabendo depois, meu irmão, olha a ideia do teu filho, tem quantos anos hoje? Ele falou, rapaz, meu filho tem 23 anos. Eu disse, pois é, teu filho com 23 anos, agora que veio se encorajar para te falar da verdade, que ele era gay. Imagina o quanto esse rapaz não sofreu na vida, com medo de qual seria a tua atitude. E eu creio que até ele já sabia, por meios de outros, por isso que não havia te falado. Então, cara, não faz isso não, dá tempo de tu corrigir isso. Aí teu filho saiu de casa quando? Ele antes de ontem, estava com dois dias, mas eu amo demais meu filho, mas não aceito, não tem como eu aceitar ser o Wilson. Eu digo, não, não faça isso não, rapaz, não faça isso não. A vida sexual de teu filho, não te diz respeito não, não faça isso não, não vá por aí não. Então, olha, para mim, na minha concepção, todos somos filhos de Deus, independente da opção sexual. Eu não me acho melhor do que ninguém. Ele pode ser gay, pode ser travesti, pode ser lésbica. Para mim, eu não me acho no direito de querer ser igual, melhor do que nenhum. Igual sim, somos iguais. Perante os olhos de Deus, somos todos iguais. Então, não faz isso não. Olha, não é melhor do que se teu filho fosse um bandido, se fosse um traficante de drogas, de armas, que vivesse a polícia na tua porta, vem na hora matar você, seu filho e tua família inteira, com aquele vai e vem de bandido e de polícia na tua porta, cara, pelo menos se teu filho é apenas gay, mas de repente é um cidadão decente. Ah, meu filho, ninguém cobra na nossa porta, ele sempre paga em dias. Pois é, um cidadão de bem, cara. Não faz isso não. Bota a tua cabeça no lugar, chama teu filho, conversa com ele, perdoa, abre teu coração, que tu ama teu filho. Eu estou vendo como você está transtornado. Ele levantou a cabeça, me abraçou e disse, eu isso me parece que foi Deus que colocou o Senhor aqui. Ah, pois é isso que eu vou fazer. Agora tem alguns que não vai aceitar a minha decisão. Manda e a puta que pariu. Desculpe o palavrão. O que vale é o teu coração, meu irmão. Quem for contra você, é porque não tem Deus no coração. Somos todos iguais, eu repito. perante Deus. E você, farei o quê?